Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho conversar com vocês aqui um assunto sobre uma empresa que está prejudicando muita gente e a empresa é esta aqui. Infelizmente, chegou num ponto crítico que eu fui obrigado a trazer esse vídeo até vocês. Então, hoje eu nem vou pedir like, nem vou pedir para vocês se inscreverem, o que eu vou pedir é que vocês leiam a descrição do vídeo, que eu vou deixar links para vocês acessarem esta página que eu criei no Facebook e o link para uma petição, para ver se a gente consegue melhorar o serviço dos correios, que está péssimo. Descambou de vez, gente. Não está funcionando. Inclusive, eu vi muitos vídeos aqui de youtubers falando sobre encomendas que eles não estão recebendo, mas são assuntos bem rasos. Então, eu vim aqui conversar com vocês aqui porque eu fiz uma pesquisa bem profunda sobre o assunto. infelizmente, eu não vou poder ajudar vocês prontamente, mas eu trouxe algumas soluções que juntos, juntos, vocês e eu podemos tentar para ver se a gente consegue pelo menos cutucar a empresa para ver se ela se mexe melhor. Agora, porque você reclamar comigo, eu reclamar com o vizinho, não vai adiantar nada. Agora, se nos mobilizarmos e juntos tentarmos empurrar um monte de reclamações ao mesmo tempo, talvez as coisas melhorem. Houve greve dos correios e houve greve da fiscalização aduaneira nesses meses. A greve da fiscalização da Receita Federal aparentemente não terminou. Eles estão operando em Operação Tartaruga, pelo que eu pude saber. E as encomendas estão entulhadas em Curitiba. Não tem critério nenhum, eles não estão indo por ordem, não estão pegando encomendas que chegam por último. O que chega, às vezes, eles despacham. Então, faça uma simulação. É como se você colocasse um funil, um funil pequeno assim, e despejasse um pacote de arroz de 5 quilos nesse funil. Vai cair um monte para fora e aquele que sair aqui pelo buraquinho do funil é o que você vai estar recebendo, é o que vai estar sendo distribuído para as pessoas. Só que o serviço dos correios não está ruim só na parte internacional e não é só pela greve da fiscalização alfandegária. Também está ruim para envios nacionais. Eu tenho aqui uma lista gigante de e-mails aqui que eu deixei guardado, vou apresentar para vocês, vai estar na página do Facebook de todas as reclamações que eu abri por encomendas que eu enviei via Sedex e chegaram atrasadas. Teve encomendas por Sedex que eu enviei que levaram 35 dias para chegar. Sedex, minha gente, Sedex, 35 dias. E fora outras, a lista é enorme. Como eu disse, eu vou deixar lá na página lá do Facebook, esse print que eu tirei de todas as reclamações que eu tenho até agora dos correios. E eu fiz uma petição, espero que vocês que estejam assistindo assinem essa petição, para diminuir esse prazo ridículo de 40 dias úteis, que demora após uma encomenda chegar aqui no Brasil e ser liberada para entrega. O que está acontecendo? Está extraviando encomendas lá a rodo. Muita gente me procura e fala, ah, este avião me encomenda, o que eu faço? Eu não posso ajudar. Não tem como fazer nada. Então, por isso, eu decidi tomar algumas providências. Eu peguei os e-mails da diretoria dos correios, fiz petição, fiz essa página no Facebook. Aí você fala, ah, isso daí não vai adiantar nada. Gente, não vai adiantar nada você ficar sentado só reclamando sem fazer nada. Então, o que eu estou trazendo para vocês é as ferramentas. Então, me ajudem a usar essas ferramentas, porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Daqui, peço a vocês que estão vendo esse vídeo, que peguem os seus problemas, os seus protocolos, que vocês já abriram e já receberam o retorno dos correios. Coloquem o print aqui na página, relatem o seu problema. E outra coisa, todos vocês, todos que estão tendo problemas com os correios, formalizem uma reclamação no PROCON. Eu vou deixar aqui também, na página, um formulário que eu fiz, bem simples, que você pode enviar pelos correios para o PROCON, juntamente com os protocolos das reclamações que vocês abriram nos correios. E uma cópia do RG. Coloque tudo dentro do envelope e envie que é do PROCON. Vamos formalizar as reclamações nos órgãos corretos. E encham a caixa de e-mail dos diretores dos correios. Eu vou deixar a ação aqui, vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar aqui também, na página do Facebook. Então, aqui vai ser uma ferramenta para a gente trocar ideias e para a gente atacar o correio. Mas atacar de forma cívica, de forma legal. É juntar as reclamações e passar para eles e mostrar que a gente está descontente. As orientações vocês vão ter todas na página do Facebook. Tudo vai estar lá. Então, eu peço a colaboração de vocês, porque a gente não pode deixar isso quieto. Não podemos deixar as coisas como estão, que a tendência é só piorar. E se tiver alguém que está assistindo esse vídeo e tiver alguma ideia que possa ainda melhorar mais, alguma outra forma da gente reclamar, é bem-vindo também. O foco, por enquanto, da organização que eu estou convocando vocês é para a página do Facebook. Tudo bem? No momento, eu mesmo, a minha situação atual, eu tenho 32 encomendas. A maioria de pequeno porte que estão travadas em Curitiba. algumas não deram entrada ainda, porque o que acontece? Explicar uma coisa para vocês vai ser muito útil para algumas pessoas que têm dúvidas. Tem muita gente aí que está com encomenda que já faz dois, três meses, a maioria da época de novembro. Que ainda não deu entrada no Brasil. Só está com rastreamento encaminhado para fiscalização, mas ainda não deu entrada no Brasil. O que acontece, minha gente? Ela já está no Brasil, só que a fiscalização não deu baixa ainda no rastreamento para você não poder cobrar eles. Mas, na realidade, ela já está aqui no Brasil. Eu estou com encomendas que já foram liberadas, já passou aquele prazo lá de 40 dias úteis, já está já em 60 dias úteis e não foram liberadas. Eu abri reclamação até agora, nenhum retorno dos Correios. A única que eu tive retorno dos Correios foi uma que já falaram que foi extraviada. E tem outras sete encomendas que estão liberadas. Tenho outras 15 que já estão em Curitiba, aguardando ali, parece que na fila da fiscalização. E algumas que ainda não deram entrada no Brasil. Não deram entrada, né? É o que eu falei para vocês. Provavelmente já deram entrada. Então, eu já vi muita gente reclamando aqui também que teve cinco encomendas extraviadas aí nesse processo. Então, gente, a gente tem que se mexer. Não adianta ficar só reclamando nos comentários. Então, eu convoco vocês a me ajudarem, compartilhando esta página, trazendo as reclamações de vocês para cá, formalizando reclamações no PROCON, tá? Vamos entupir o PROCON de reclamação dos Correios, entupir a caixa de e-mail da diretoria dos Correios. Gente, educadamente, escrevam o e-mail de forma educal e formal. Não xinguem ninguém, tá? Senão, o nosso objetivo vai ser quebrado. A gente tem que ser educado. E evitem abreviar as palavras. Em vez de usar VC, a letra VC, use você. Não abrevie as palavras quando você escrever para o PROCON ou para a diretoria dos Correios. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Para formar a reclamação no PROCON, não tem segredo. Como eu disse, eu vou deixar um modelo aqui da carta. Basta vocês adicionarem alguma coisa que vocês queiram e tirar cópias dos protocolos, das reclamações, das respostas do Correio e imprimir para colocar junto. Colocar no Correio e mandar para o endereço que eu vou deixar na página do Facebook e na descrição desse vídeo. E o que agora, sobre o e-mail que vocês vão enviar para a diretoria dos Correios fica ao critério de vocês. Mas, como eu disse, sempre com educação. Expliquem a sua indignação. Cobrem com educação. E com palavras inteiras. Não abrevi. Vejam bem a forma que vocês estão escrevendo. E não deixem de seguir a nova página do Facebook Lesados pelos Correios. Porque é o que está acontecendo com a gente. Estamos sendo lesados pelos Correios. Não deixem de seguir a página. E espero que em breve eu estarei trazendo unboxing e reviews para vocês que chegaram que eu dei sorte. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo ajude vocês. Espero que vocês possam me ajudar nessa empreitada. Juntos temos que colocar essa empresa nos eixos como era antigamente. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.